O encontro que junta mais de 40 mil escuteiros de 153 países foi evacuado de emergência devido à aproximação do tufão Kanun. Os jovens foram realojados no campus universitário da cidade de Jeujun, nos arredores de Seul, onde devem permanecer até o encerramento do evento previsto para 12 de agosto. O tufão Kanun, que já causou estragos no sul do Japão, dirige-se agora para a Coreia do Sul, levando chuvas fortes e ventos que devem atingir os 154 km por hora, segundo as agências meteorológicas. Prevê-se que o tufão atinja o sul do país nesta quinta-feira, antes de se deslocar para a região onde está instalado o acampamento mundial dos escuteiros. A delegação angolana ao evento é constituída por 74 elementos, sendo 54 jovens, dos 14 aos 17 anos, e 19 adultos. Estamos em contato permanente com os familiares de todos os escuteiros que cá estão, com as nossas autoridades angolanas, nomeadamente através da nossa embaixada angolana presente na Coreia do Sul, e na pessoa do senhor embaixador, sua excelência, o doutor Edgar Martins. Portanto, os escuteiros estão bem, todos os associados estão bem, pelo menos da nossa delegação, estão todos de saúde, acomodados, alimentados e em plena atividade. Portanto, esta é mais uma das lições que nós tiramos deste fenômeno natural e que demonstra que os escuteiros sorri diante das dificuldades, transpõem obstáculos e têm espírito de resiliência. Apesar da imprevisibilidade do fenômeno natural, o integrante da delegação angolana garante que o regresso do grupo será na data prevista. Portanto, todas as condições do programa continuam. Mudamos de local, o acampamento apenas saiu do campo para a cidade, por uma questão de segurança e o escuteiro adapta-se facilmente. Então, as atividades estão a ser adaptadas a esse novo contexto, garantindo a segurança a todos os escuteiros. Dia 11, nós teremos a cerimônia de encerramento oficial. Dia 12 é o dia que os contingentes têm para preparar as suas coisas, a sua bagagem e iniciar a regressar ao seu país. Nós vamos para o aeroporto no dia 13 e viajaremos na madrugada do dia 14. Vamos no dia 13 à tarde, despachamos as coisas e no dia 14 de madrugada partimos de Coreia para Luanda. Desde o início do evento, há um dia agosto que têm surgido vários problemas. Na primeira semana, centenas de adolescentes adoeceram devido a uma vaga de calor, enquanto outros foram hospitalizados devido a problemas como erupções de calor, queimaduras solares e picadas de insetos.